A obra do aeroporto de cargas iniciou em 2012 e era para ter sido entregue em 2014. A nova previsão foi para o final deste ano, mas mais uma vez, adiada. Só que segundo o governador Marconi Perillo, o aeroporto está praticamente pronto. Do total dos investimentos estaduais, 314 milhões, faltariam repassar apenas 40 milhões de reais. O aeroporto está pronto, a pista está pronta, falta apenas concluir o pátio de cargas para receber todo tipo de cargueiro de qualquer parte do mundo. O centro de convenções também foi lembrado durante a reunião. Ele começou a ser construído em 2014 e está com 80% das obras concluídas. 400 operários estão lá, no centro de convenções. O valor previsto é de 154 milhões e 200 mil reais. Nós já pagamos 103 milhões de reais. Estamos na fase final, na fase de conclusão dessa obra, que é uma obra gigantesca. O que tem chance de ser inaugurado mais rápido é o presídio de Anápolis. Segundo o governador, falta apenas uma reforma. A obra está concluída. Nós estamos fazendo agora uma pintura por conta do presídio ter sido ocupado provisoriamente por presos que estavam em Goiânia, mas já saíram e nós agora vamos fazer uma pequena reforma para entregar definitivamente. Outro problema enfrentado por Anápolis é o abastecimento de água. A previsão de obras da Saneágua e Anápolis é de 224 milhões de reais. Desses 224 milhões previstos, 129, 130 milhões já foram pagos. E ainda temos mais 94 milhões de obras em execução ou a serem executadas e os recursos já estão assegurados também. As obras atrasadas de Anápolis foram alvo de duras críticas ao governo do Estado. Mas segundo o governador Marconi Perillo, seria repassado para Anápolis um total de 758 milhões de reais em investimentos. E que deste montante já teria sido repassado à prefeitura quase 90%.